E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento evangélico Marcha para Jesus. A marcha reuniu por volta de 15 mil pessoas no Eixo Monumental, uma das principais vias do Distrito Federal. Eram 11 e 10 da manhã quando o presidente Jair Bolsonaro chegou. Ele subiu no trio elétrico e falou sobre os projetos que o governo vem executando para facilitar a vida do brasileiro. Na MP da Liberdade Econômica, o atestado de óbito tinha validade. Agora vale a vida toda, afinal de contas, ele morreu. Tinha uma taxa anual de 200 reais para radioamadores. Agora em novembro essa taxa deixa de existir. 100 mil radioamadores deixarão de pagar essa taxa anual. Ninguém sabia para quê. É a mesma coisa com a questão da carteira de motorista. Está na Câmara, porque a validade de 5 anos. Estamos propondo à Câmara passar para 10 anos. Estou numa luta para acabar com os pardais, radais e eletrônicos no Brasil. Esta foi a primeira vez que um presidente da República participou de um ato evangélico aqui em Brasília. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Marcha para Jesus em São Paulo. O presidente também anunciou que a partir de agora as empresas não vão mais precisar publicar seus balancetes de fim de ano em jornais de grande circulação. Segundo ele, a medida representa economia para as empresas e para o cidadão. Se o mundo progride, se aperfeiçoa, se moderniza, eles podem agora publicar os seus balancetes no próprio site oficial deles, na CVM ou no Diário Oficial da União, a custo zero. Se o mundo progride, se aperfeiçoa, se aperfeiçoa, se aperfeiçoa. Se o mundo progride, se aperfeiçoa, se aperfeiçoa, se aperfeiçoa.